Na receita de hoje eu vou ensinar vocês a reaproveitar o arroz de ontem e transformar ele em uma receita delícia. Um fio de azeite na fritideira, aqui eu tenho uma cebola, colocamos um pouquinho de sal aqui e vamos deixar ela refogando. Uma batata que também estava na minha geladeira, vou descascar ela aqui rapidinho, vou cortar ela em cubos pequenininhos, tá? Vamos colocar a batata e deixamos ela aqui, mexemos um pouquinho. Aqui eu tenho água, vamos colocar assim um pouquinho de água para ela cozinhar, mas pouquinho só. E aqui eu tenho um pouco de brócolis congelado, que eu vou colocar aqui do jeito que estava, vou colocar aqui e deixar aproximadamente uns 3, 4 minutos. Nestas partes que estão assim grandes, eu tenho sempre a tesoura na cozinha, né? Aí você vai cortando, coloca aqui, ó, vai passando assim, tá durinha, tá no ponto, alidente. Agora vamos colocar o nosso arroz, aí misturamos. Aqui eu tenho lemon pepper, vou colocar assim. Pimenta do rei. Misturamos. Vou desligar. Agora eu vou ralar um pouco de queijo parmesão. Tem aqui salsinha. E aqui eu tenho queijo mussarela. Misturamos mais um pouco. Aqui eu tenho uma lata ou uma caixinha de creme de leite. Mistura bem. A gente já poderia comer assim, mas vamos dar ainda um toque mais especial a isso aqui, ó. Olha isso. Olha. Hum. Aqui eu tenho requeixão. Hum. Hum. E vamos fazer uma camadinha no meio, assim, meio que espalhando. Colocamos a parte de cima. Hum. Nossa, e queijinho. Olha isso aí. Vamos fazer tipo uma torta. Não sei assim explicar pra vocês o nome disso. Aqui ralei os outros restinhos de queijo. Uma misturinha com tudo que tinha na geladeira. Vamos colocar assim por cima, espalhando bastante. Finalizamos também com o restinho de salsinha, se sobrou pra vocês. Vamos levar o forno até ele ficar douradinho por cima. Olha aqui, ó. Como ele saiu. Acabou de sair do forno. Uau. Agora vamos comer? Bora que eu tô com fome já. Bora. Gente, agora vou me despedir antes de começar a comer, porque eu sei que está maravilhoso. Então, vocês façam essa receita na sua casa, marque a gente, conte como ficou e as coisas que vocês colocaram dentro dela. Hum. Hum. Está perfeita.